O jogo foi em Hong Kong, aos 17 minutos do segundo tempo. Kuo Kimpong marca de cabeça o segundo gol do South China contra o Sun Hei. Na comemoração, o colega Shan Suu Kyi dá uma de amigo urso, escorrega e acerta o joelho no nariz do companheiro. Até o brasileiro Giovanni Catarinense, que jogou no Brusque e no Marcílio Dias, foi ajudar. Mas a fratura de nariz foi inevitável. Com certeza, uma das comemorações mais dolorosas do futebol mundial. Obrigado.